Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos sobre hidráulica, a parte de circuitos hidráulicos. Para quem vem acompanhando a série, nos últimos vídeos a gente falou sobre contexto geral, falou sobre fundamentos e já começou também seguindo para a parte de cálculo. A gente falou sobre cálculo referente à capacidade de deslocamento volumétrico, vazão, velocidade de fluido. E algumas pessoas pediram também para a gente já fazer um paralelo com circuitos hidráulicos, interpretação e a gente vai estar fazendo isso. Os nossos próximos vídeos vão ser focados na parte de circuito hidráulico, mas não só no circuito hidráulico especificamente, mas também na parte elétrica, a parte de circuito elétrico e também a parte de programação CLP. A gente vai fazer aí uma ação integrada, já que a gente está fazendo essa série bem completa, mostrando passo a passo, a gente também vai estar seguindo por esse caminho na parte de circuitos. Para quem viu o último modelo de diagrama, de esboço de funcionamento, a gente estava só mostrando lá um circuito de simplização, mas o foco até então não era sobre o cilindro de simplização ou sobre válvula direcional. A gente estava com foco mesmo na parte da bomba, que era aquela questão de capacidade de deslocamento volumétrico, foco referente ao diâmetro da tubulação e, consequentemente, a velocidade do fluido. Então, aqui já é um circuito diferente, onde a gente vai ter uma análise de diagrama, falando sobre o diagrama dele e também sobre a parte elétrica e de CLP, como a gente falou. Então, vamos analisar aqui esse circuito. Esse circuito está utilizando uma bomba de deslocamento positivo. E aqui a gente tem o seguinte, lembrando que aqui, na verdade, é um esboço de circuito. Esse esboço aqui não está padronizado, é só para a gente interpretar. Nos próximos dias, a gente já começa a verificar o diagrama realmente desse circuito hidráulico e fazendo a comparação. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a bomba, a bomba que está realizando o deslocamento do fluido. E, a partir da tubulação de saída, a gente vai ter aqui o percurso que o fluido vai percorrer. Só que, antes de se preocupar com o percurso, para qualquer projeto hidráulico, é importante saber qual a finalidade, o que é que eu desejo que o ciclo de funcionamento realize. E, nesse caso aqui, o ciclo tem o seguinte objetivo. Um fluxo automático, onde, ao acionar uma botoeira, esse cilindro hidráulico vai avançar. Ao acionar outra botoeira, ele vai retornar. E ele tem um modo de emergência. Ele tem um modo de emergência. Ao ser acionado esse modo de emergência, o cilindro deve ficar retornado, deve ficar na posição recuada. E, um LED vai estar aceso, indicando que ele está no modo de emergência. Então, isso que eu expliquei para vocês é a condição de funcionamento. Ou seja, esse é o meu objetivo. Por exemplo, pode ser que esse cilindro venha a funcionar como uma prensa hidráulica. Pode ser que seja esse o objetivo. Enquanto o mecanismo, a etapa final. Só que a descrição hidráulica é essa que eu falei. Pressionou uma botoeira, ele avança. Pressionou outra botoeira, ele recua. Pressionou uma botoeira de emergência, o cilindro, se tiver avançado, recua. Ele vai ficar na posição recuada. E vai ter uma luz indicando que está no estado de emergência. Obviamente, se pressionar ou a botoeira de avanço ou de recuo, não vai fazer nenhuma alteração, já que a emergência está ativada. A não ser que a emergência seja resetada. Então, veja que aí eu tenho a descrição inicial do ciclo. Isso é muito importante, porque é dessa descrição inicial que o fluxograma vai ser montado, que o trabalho referente ao diagrama vai ser montado. E a hidráulica com pneumática tem um detalhe interessante. Essa descrição que eu passei para vocês é uma descrição de um funcionamento simples. Muito provavelmente não teria alteração em diagramas hidráulicos. Mas o que ocorre? Quando a gente vai para um ciclo de funcionamento com mais variáveis, eu posso ter um planejamento, um circuito hidráulico de uma pessoa X de uma forma e posso ter um circuito hidráulico de uma pessoa Y de outra forma, mas os dois atendendo o mesmo objetivo. Então, quando a gente tem uma grande gama de variedades, pode ser que o circuito hidráulico montado, assim que o hidráulico como pneumático também, a parte de programação, a parte elétrica também, seja diferente estruturalmente, mas atenda às características de funcionalidade. Até porque se não atendesse, o circuito estaria com algum problema. Isso é normal. Obviamente, com o passar do tempo, se for verificado possibilidade de melhoria, diminuir periféricos além do circuito, um projeto como outro qualquer vai ter suas melhorias. Então, é importante que antes de ir lá para a elaboração do circuito, entender bem a funcionalidade, principalmente quando é projetos estruturais, quando se tem alguma ação ali de uma demanda de um cliente externo. Então, é importante entender bem. Por quê? Quando você parte dessa estrutura de condição inicial, parte ali para o diagrama, até então você não tem nada de custo. Você não tem nada de custo, entre aspas, tirando mão de obra, software, enfim. A relação office que você vai ter ali para essa execução. Mas, após isso, começa uma outra etapa, que é a parte de levantamento de insumos com base na estrutura. Se vai ser uma estrutura predial, se vai ser um mecanismo. Então, aí começa uma situação mais delicada, vamos assim chamar, porque está falando especificamente sobre custos. Então, é importante ficar atento com essas características. Bom, vamos lá para o vídeo não ficar tão longo. É só para entender aqui a base de funcionamento. O fluido, quando ele sai aqui da bomba, ele vai aqui para a válvula, a válvula controladora. E essa válvula aqui é bem simples. É uma válvula 4 por 2 posições. A famosa 4, 2 vias. 4, 2 vias. E aqui tem um detalhe que é o seguinte. Pronto, exemplo. Esse ciclo mesmo. Um detalhe que pode entrar na condição inicial é quando o circuito for energizado, o cilindro inicia avançado ou recuado? Nesse caso aqui, eu quero que ele inicie recuado. Então, isso é importante porque onde... Na verdade, não é nem onde, mas o tipo de válvula que a gente vai ter, vai estar utilizando, o que é uma válvula 4, 2 vias, mas a condição inicial dela é mandando pressão para uma determinada saída ou para outra saída. Então, isso é importante também para a análise do circuito. Então, nesse caso aqui, o fluido vai estar passando... Deixa eu colocar aqui de verde. O fluido vai estar passando por aqui. Chegou aqui na válvula, observa que o seguinte, porque ela é 4, 2 vias. Se você observar... Essa aqui não é a simbologia dela padrão. No próximo vídeo, a gente vai estar vendo aí o diagrama. Mas se você observar aqui, o que acontece? Ela possui 4 conexões de tubulação, que são essas 4 aqui, e possui 2 câmaras de funcionamento, vamos assim chamar, que são essas 2 aqui. Então, por isso que ela é chamada de 4, 2 vias. Ou seja, quando a gente fala que ela é 4, 2 vias, significa que ela tem 4 conexões referentes à tubulação e 2 câmaras internas de posição. As câmaras internas seriam essa parte aqui. Ou seja, tem uma que está mandando... Por exemplo, essa primeira aqui, a pressão está saindo nesse ponto aqui. Ou seja, o fluido vai vir por essa entrada e ele vai estar saindo nesse ponto. Já na outra posição, ou seja, com essa... com essa válvula movimentando, vamos movimentar ela aqui, supondo que ela tenha tido a condição de mudança, de posição, ela mudando de posição, ela vai ficar exatamente aqui nesse ponto. Ou seja, ela ficando nesse ponto aqui, o que é que vai acontecer? A pressão que estava chegando aqui... A pressão vai estar chegando no mesmo ponto, na mesma tubulação. Só que agora ela não vai estar mandando mais a pressão para a câmara dianteira. Ela vai estar mandando ali para a câmara traseira. Deixa eu diminuir aqui para a gente poder ver melhor. Então, voltando aqui. Diminuir aqui para machucar melhor. Pronto, aqui está ótimo. Então, só voltando aqui, a pressão vai estar chegando nesse ponto. Então, esse orifício aqui de entrada, ele vai ser o orifício da pressão. Só que o que acontece? Na saída da válvula, ou ela vai estar mandando para a câmara dianteira do cilindro, ou seja, para essa parte do cilindro, ou mandando a pressão para a câmara traseira. Nessa posição aqui, a pressão... Deixa eu ampliar aqui. Ela vai estar indo para a câmara dianteira. Ou seja, ela vai estar indo para a câmara dianteira do cilindro. Então, a pressão vai estar vindo por esse ponto, vai estar chegando na câmara dianteira. Ou seja, o cilindro vai ficar na posição recuada. Vai ficar na posição recuada. Caso tenha um acionamento para o cilindro avançar, o cilindro vai avançar por quê? Porque a condição lógica da válvula, essa posição dela aqui, vai mudar. Ou seja, ela vai passar lá para a posição prioritária. Então, essa posição aqui vai ser alterada. E justamente quando ela for alterada, a pressão agora vai estar indo para a câmara traseira. Ou seja, a tubulação de pressão está aqui, e ela vai estar indo para a câmara traseira, fazendo com que o cilindro avance. E assim vice-versa. Assim vice-versa. E como a gente falou, quem vai estar acionando essa válvula, ela não vai ser acionada manualmente. Por exemplo, uma alavanca, um pedal. Ela poderia ser manual, mas ela não é manual no nosso circuito. Ela é acionada por meio de solenoide. Então, o solenoide é que vai estar acionando ela. O solenoide energizado, mudando ali o carretel dele, ele vai estar dando essa condição de mandar pressão ou para um ponto ou para o outro, de acordo com a posição da válvula. Então, essa aí é a ação de força para o cilindro. Avança e recuo. Só que vocês devem lembrar sempre que nos circuitos hidráulicos, nesses circuitos de pressão, utilizando bomba de deslocamento positivo, você tem que tomar cuidado com a pressão do fluido, porque ela pode danificar algum mecanismo. Então, o fluido tem que ir, mas tem que ter a condição também de retornar para o reservatório. E essa condição aqui está mantida. Pronto. Nesse caso aqui, a gente não pode esquecer, o fluido está indo para a câmara, a pressão está indo para a câmara dianteira. Só que existe fluido aqui na câmara traseira. Tem fluido hidráulico aqui na câmara traseira. Quando esse cilindro recuar, o êmbolo recuar, esse fluido vai descer para o reservatório. Ou seja, a pressão do circuito aqui vai aumentar e vai liberar a válvula de segurança, fazendo com que o fluido retorne. Então, também é uma condição importantíssima para qualquer circuito hidráulico, que é preservar o mecanismo, tomando esse cuidado do retorno do fluido hidráulico para o tanque, para não ter nenhum problema de funcionamento. Então, é isso. Esse é o circuito que a gente vai estar trabalhando inicialmente. É um circuito simples, mas é a base para a gente poder estar fazendo outras ações mais para frente. Então, no próximo vídeo, a gente entra com um par de diagrama e aí vai seguir todo o fluxo de simulação, de CLP, enfim. Tá bom? Não deixe de inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de mecanismos. A gente vai estar falando aí sobre rolamento e análise de montagem. É uma pergunta bem recorrente, quando a gente fala sobre tolerância de ajuste, eixo, furo, enfim. E a gente vai estar falando aí sobre aspectos mais ligados à prática dessa análise referente à montagem. A gente vai dividir em alguns vídeos. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui primeiro para o rolamento. Então, aqui a gente tem um rolamento, a indicação de um rolamento aqui, 6810. Aqui pela simbologia dá para perceber que ele é um rolamento fixo de uma carreira de esferas. E aqui a gente tem a designação referente às dimensões. E aqui é onde começa a gerar dúvidas. E essas dúvidas, elas vêm justamente da parte do ajuste. Só que o que a gente tem que lembrar? Que o rolamento, ele é um elemento industrial, um elemento comercializado. Então, quando a gente fala do rolamento, a gente está falando do elemento base que vai ser a referência para o ajuste. A gente não vai ajustar o rolamento. A gente vai estar ajustando o mancal, vai estar ajustando o eixo, enfim, características ligadas àquela montagem. Mas o elemento, ele vai vir ali com uma dimensão dentro de uma faixa tolerável, obviamente, tomando como base ali o controle dimensional dele, a confiabilidade metrológica ali, o qual aquele elemento, ele está ligado ali à sua fabricação. Então, exemplo aqui, as dimensões para esse rolamento 6810, o diâmetro do furo 50 milímetros, que seria esse aqui, o diâmetro da parte externa, do eixo externo, seria 65 milímetros, que seria esse aqui, e que tem espessura dele, que no caso é de 7 milímetros. É um rolamento relativamente com uma espessura bem pequena. Bom, enfim, essas são as características dimensionais indicadas pelo fabricante. Obviamente, quando você vai fazer essa análise, você tem que medir o rolamento real, medir o rolamento real para saber ali de fato qual a dimensão dele. É claro que aqui a base, a referência, mas como ela é um elemento industrializado, ele também tem uma tolerância de fabricação. Então, vamos supor que você mediu essa parte do diâmetro externo e encontrou a seguinte medida, a referência dele é 65 milímetros, você mediu e encontrou 64,998. Mediu lá com o micrômetro externo, a tolerância milésimal e encontrou esse diâmetro. Ou seja, está dentro ali de uma característica de tolerância para esse elemento. É muito comum essa parte externa vir um pouco menor do que a linha de referência. e se tratando ali do furo, exemplo, vamos supor que, no caso é 50 milímetros, aqui a designação dele, então vamos supor que você fez a análise da medida ali do furo e encontrou 50,003. Então, aí eu vou colocar aí como sendo a dimensão dele, ou seja, variou 3 milésimos. Então, essa é a dimensão real, realizando a medida, ou seja, realizando a medição, medindo com o micrômetro externo, a parte do diâmetro externo, obviamente, e o furo com o micrômetro interno. Então, essas medidas vão ser as referências para a gente poder fazer essa análise referente a essa interpretação de ajuste. Então, no próximo vídeo, a gente já começa a falar sobre as condições de ajuste. Valeu!